Agora sim, em definitivo, vai começar a partida. A bola vai rolar. Antônio Dib vai apitar o jogo. Antônio Dib vai apitar o jogo. Antônio Dib vai apitar o jogo. Vai dar saída de bola o galo, o tricolor. Vai dar saída de bola o galo, o tricolor. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Sobria que boa. E já tem falta perigosa. É o Pio, Denis. E já tem falta perigosa para o Fluminense. E é daí. Ele vai daí. É o Pio. Explode na barreira. Na bola. Falta pênalti. Quase que era pênalti. Falta pênalti e gosta a favor do River. Quase que era pênalti. Quase que era pênalti. Quase que era pênalti. É meio gol. É falta perigosa. É em cima da linha a falta. É em cima da linha a falta. Pênalti com o paramento do Fluminense. Está ali o Adrian. Camisa 8. Acho que o nininho deve estar para o próximo. Que é o lateral. O Adrian coloca até a bola com a mão. O Adrian gosta de colocar. É como se colocasse com a mão o Adrian. O Lourinho da camisa 10. Torceda esperando o momento. Esse jogador do River tentando atrapalhar a barreira para facilitar o gol. É a chance da abertura do marcador. Vai autorizar o Antônio Dib. A torcida do Galo esperando o grito de gol. Lá vai Adrian. É o Adrian nininho. Adrian nininho. Passa e saiada. A bomba. Na barreira. Insiste o Galo. Levantou. Vamos ver quem sobe. A sobra de primeira. Ainda está em jogo. Ainda está com o Galo ainda. Lateral Galo. Está no ataque. Vai jogar na área o nininho. Nininho vai jogar na área. Vem ver quem sobe. Faz rebate. Afasta a zaga do Vaqueiro. Time do Vaqueiro que é indo sem assanhar. Olha o lançamento. Entre o zagueiro. Cai pela esquerda. Agora não sai. Saiu. O bandeira cruzado. O som aqui está. Está acompanhando até a minha filmaça. Ainda não. Acho que é da final. Será que tem menos 10 mil? Os antecipados foram vendidos 6 mil. Volta para o Vaqueiro. Vai dar tudo. 6 mil é saquendo. Olha o Galo tentando ir para o ataque. A zaga chega. Corta. Deu falta. Meu amigo. Conseguiu nem dar uma pausa. Quase que o zagueiro entregava essa paçoca. Quase que o zagueiro do Rivo entregava a paçoca. E bacana faltar. Imagina aí. Protegeu. E está jogando a zaga do Vaqueiro. A zaga ao ataque do Galo aperta a saída de bola. Ele vai dar falta. Ele está bacana tudo para o Fluminense. Lateral para o Galo. Nininho na cobrança do lateral. Pedro Alberto. Pedro Alberto. Um abraço. Muito obrigado pela audiência. Olha a fazenda. Pedra furada. Já ocuparam a Iba no extremo. Lá vai o Galo. Recebemos. É a nossa. Na entrada da área. Esse é o de Cibazá. O Adria. Recupera o Galo. Vai cruzar. Asterinho. O lance é perigoso. Vai chutar. Olha o toque. E a linha de fundo. E a torcida da candéria tirou aquele. Cruzamento perigoso para o ataque do Galo Tribunô. E o River tem uma falta no meio do campo. Já assustou a meta do vaqueiro. E vai tentar assustar de novo. Perdendo a grande oportunidade para abrir o placar. Segue zero. River. Zero. Fluminense. O River que precisa de uma vitória para se tornar campeão. Este é o Galo. O dezembro 35º do título ainda. E já o Fluminense joga para o empate. É o maior campeão que eu penso. É o Galo. Já está autorizado. O lance é o que? Sobe. Quem sobe? Quem sobe? Usa o gole do soco na bola. E x o Galo. Tapa de primeira. Hora de cabeça. Bate, repate. É parada. Foi travado. E o goleiro pega. Tem jogador estendido no chão. Tem jogador estendido no chão. É jogador do Galo. Bora ver aqui o ataque do River. A defesa está bem fechadinha. A defesa do vaqueiro. Olha, todo mundo atrás da linha do meio de campo. Galo do Rai recuperou a bola. Leandro Amaro. Leandro Amaro. Esqueceu a bola. Oi? A defesa do vaqueiro. A defesa do vaqueiro. A defesa do vaqueiro. Ah, você foi. Ah, sim. Lá vai do Fluminense tentando ir para o ataque. Lá vai o vaqueiro. Levou vantagem. Vai para cima do zagueiro. O lateral esquerdo chega e faz o botinho. Tiro de meta. Tiro de meta. Olha o vaqueiro no ataque. Tiro de meta para o Galo. Que bacana para cá. Costuma se filmar mais barato. Olha o Adrian. Escanteio. Lateral, lateral. Lateral Galo. Oi? 15. O jogo começou com um pouquinho de atraso. Vai jogar na área. Passou muito duro. Olha a bicicleta. Ainda está na área. Ainda está na área. Número 8. Basta na defesa. Vai ganhar o lateral Galo. Insiste o Galo. Não tem perdimento não. Chega na categoria. Saga do Fluminense. Lateral Galo. Torcida do Galo esperando. Abertura do marcador para que ele tagou. Nininho na cobrança. Nininho. Botou. Dentro da área. Quem sobe? De cabeça. Segundo pau. Aí só tem o pé do zagueiro do Fluminense. Aí está em jogo. Aí está em jogo. Quem sobe? A saga. Insiste o meio de campo do Galo. O Galo quer o gol. O Galo quer o gol. Está na ponta esquerda. Liberdade. Botou na linha de fundo. Foi travado de novo. E vai ganhar o lateral. Lateral cobrado. Chapeãozinho em cima do zagueiro. A saga do Fluminense toma de conta. Olha essa bola. O goleiro pega e foi atingido o goleiro. Foi atingido o goleiro. O goleiro foi atingido no noto do lançamento. Tem jogador ali saindo de maca. Jogador saindo de maca. Jogador do vaqueiro. Olha o vaqueiro. Vai só nos contra-golpes. Vai na individualidade. Invadiu a área. Chega. A saga corta. Parcialmente. Olha a sobra. Tímido o Fluminense se movimentando. Não quer se entregar. Debaixo das pernas. Falta. Ele deu a falta. Ele deu a obstrução do lateral esquerdo do River. É, falta perigosa a favor do vaqueiro. Do Fluminense. É pela ponta direita. Vai chover agora na área. Dois na barreira. Antônio Diby vai autorizar. Vamos ver quem bate. Vamos experimentar o jogo aéreo tricolor. Antônio Diby está conversando muito. Vai evitar o agarra-agarra. Vai autorizar. Pronto. Vai chover. Levantou. Cobrou. Cobrou. Soltou para o lado. Tentou veneno o lateral. Vai acabar o lateral. Geant. Vai jogar na área também. Vai jogar na área. Cadê ele? Cadê ele? Nada a bandeira. Antônio. Sobe de cabeça. Jaga a cota. Tira do perigo. Afasta também do perigo. Adriano. Marcou a falta do rival. Falou do River. Recebeu camisa sete. Vai fazer a manobra. Está livre de marcação. Botou na boca do gol. E o toque. Não vale. Não vale. Não vale o gol. A bola entra. Mas o bandeira anula alegando toque de mão. A bola entrou. O bandeira disse que foi toque de mão. O bandeira disse que alegou toque de braço. Pode ir embora para o Fluminense. Olha aí. Botou para correr. Vamos ver quem chega. Chega a zaga. Chega o ataque de tricolor. Recuou para a esquerda. Para a ponta esquerda. Ele dominou quadradamente a bola. Ele dominou quadradamente a bola. Parada técnica. Parada técnica. Vou fazer a minha também. Parada técnica. Para a hidratação dos jogadores. Parada técnica. Vou fazer a minha também. Calor está grande. E depois finalizando para a metrô do carro. Vou invalidar.